Música Antes de começar o vídeo de hoje eu tenho uma super dica pra dar pra vocês Eu já falei aqui várias vezes sobre os aplicativos da Amino E hoje eu vou falar sobre a comunidade Ariana Grande Oficial O aplicativo Amino da Ariana Grande Oficial é o melhor jeito de você se conectar a outros Arianators Lá você pode postar fotos, blog, fanfic, você pode até responder alguns quiz ou lançar um quiz pra galera responder E o melhor de tudo você ainda também pode conversar com outros fãs através do chat Inclusive todo mundo que mandar mensagem esse final de semana eu vou responder lá no chat da comunidade Mas aí você deve estar se perguntando, mas Luiz como é que eu faço pra baixar esse aplicativo? E é muito fácil, tanto pro Android quanto pro iOS o aplicativo é gratuito É só você entrar na loja de aplicativos, pesquisar, instalar e rapidinho você vai estar conectada com outros fãs E pra te ajudar ainda mais eu vou deixar embaixo aí na descrição desse vídeo os links para o download E não esquece, este sábado e este domingo todo mundo que falar comigo lá pelo chat eu vou responder Agora vamos pro vídeo Seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E não, você não está doido, hoje é sábado, mas estamos com um jornal especial Sim, tivemos jornal ontem, eu dei tchau pra vocês ontem e disse que até o próximo jornal que seria na segunda Mas estamos aqui no sábado com mais um jornal Eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também pra eu saber que você está gostando aqui do canal, dos jornais e dos vídeos E bom, como eu comecei falando da Ariana Grande, vamos continuar falando da Ariana Grande Mas agora vamos comentar todas as referências do novo clipe de Thank You Next Que vai sair, gente, a gente não sabe quando, mas vai sair Pra quem não sabe do que eu estou falando, a Ariana vai lançar o clipe de Thank You Next Ela está gravando e ela tinha dito que teriam quatro referências E soltou três de vez, que foi Legalmente Loira, De Repente 30 e Meninas Malvadas Depois ela foi e falou que uma das outras referências seria As Apimentadas Se você por algum motivo não conhece essas referências, não sabe de que filme são esses Sério, para tudo que está fazendo e vai assistir algum desses filmes Procura na internet, baixar, qualquer coisa, mas assiste Eu acho que é essencial, principalmente pra cultura pop São filmes muito importantes pra cultura pop São comédias, comédia romântica? Não São comédias, né, adolescentes, com aqueles clichês que a gente adora E que foram bem importantes aí nas décadas passadas E que até hoje as pessoas enaltecem porque é super merecido Bom, minha teoria para o clipe é que em cada filme vai ser tipo um ex, né E um nex da Ariana Isso seria bem legal Uma coisa muito legal também, eu até comentei no jornal de ontem Seria se a Ari, né, colocasse o clipe pra estrear numa quarta-feira, né E dissesse pra todo mundo usar rosa Porque pra quem não sabe, nas quarta-feiras nós usamos rosa Que é mais uma referência aí a Meninas Malvadas Então seria muito legal se ela fizesse isso Mas vamos para o que temos sobre Thank You Next Temos a Ariana Grande aí, vestida de Regina George Maravilhosa Inclusive, ela tá até com um colazinho com a letra A Com a mesma fonte do colar que a Regina usa com a letra R E pra quem, né, por algum motivo não pegou a referência No clipe, no clipe não, no lyric video de Thank You Next Ela tá usando aquelas mesmas letrinhas, né Tipo de recorte que temos no livro do arraso no Meninas Malvadas E recentemente ela mostrou o livro, né Com o Thank You Next Então assim, a referência, né A ideia de fazer algo com essas referências já vinha lá de trás Então, palmas pra a Ariana Sem falar que ela também chamou o ator que interpreta o Aaron, né E em Meninas Malvadas Então, pra mostrar que o negócio vai ser seríssimo Vai ser um clipe, vai... Clipe do milênio, gente Clipe da carreira, né God is a woman, que me perdoe Mas esse clipe da Ariana Grande provavelmente vai ser... Vai superar o insuperável que é God is a woman De Legalmente Loira nós temos o famoso Macbook, né Que a Reezy usa nos filmes E também temos a Paulette, e assim, a Jennifer vai participar do clipe Eu acho, né Porque tem foto das duas juntas Então provavelmente sim E tô super ansiosa pra isso De repente, 30, a Ariana Provavelmente vai fazer aí a personagem da Jennifer Garner E, meu Deus do céu, ela ficou muito parecida, gente Muito parecida Pelo menos por essa foto A gente vê várias semelhanças Isso também tá bem legal E em As Apimentadas nós temos a Ariana Grande De Líder de Tocida, né Quem também assistiu já o filme das Apimentadas Sabe que isso é... Tipo... O filme era isso Líder de Tocida Eu acho que esse clipe da Ari tem tudo pra ser Tipo, um grande sucesso E o maior sucesso Entre os clipes da Ariana Além da música, né Já ser um grande sucesso Além de ter toda essa questão O clipe é, tipo, meu Deus do céu Um prato cheio pra quem é fã de coisas pop Da cultura pop em geral Então, assim, vai chamar muita atenção de muita gente Até mesmo que nem gosta muito da Ariana Mas com certeza todo mundo vai querer assistir A Thank You Next com todas essas referências E provavelmente mais referências vão surgir por aí Até a estreia do clipe Quando tivermos o clipe Ainda mais E eu vou estar aqui pra poder Lembrar de cada uma delas Às vezes, tomar banho e passar perfume Não é suficiente pra manter aquele cheirinho gostoso no seu corpo Então, muitas vezes, você precisa encontrar alternativas Por isso, eu te apresento a Loshon Hidratante A Loshon Hidratante deixa a sua pele macia Sedosa, cheirosa, gostosa Então, o que você está esperando? A Loshon Hidratante é feita com o legítimo leite do Sr. Mendes Não adianta tomar banho e querer ficar cheiroso o dia todo Somente a Loshon Hidratante faz isso por você E, ó, ela já vem com um protetor solar Pra manter sua pele bem protegida Compre agora a sua Loshon Hidratante E sinta o poder canadense Se é Mendes, é bom E, gente, vocês viram a nossa amiga Lauren Herag Falando com sotaque britânico? Sério, é real, aconteceu, gente A Lauren é linda, maravilhosa, né? Perfeita, aqueles olhos E aí, a voz dela já é maravilhosa também, né? Aquela voz roquinha e tal Com sotaque britânico Não tem como eu defender Não tem como viver no mundo sem Lauren falando no sotaque Bota no Leitonis Gente, bota a Lauren falando com o inglês britânico no Leitonis Que eu tento comprar Porque não vou prometer que eu vou contar Porque eu não tenho condições Mas eu peço pra alguém que tenha fãs comprar, com certeza Você pode fazer um sotaque britânico, sim? Eu, na verdade, me convivei a alguém que eu sabia Que eu era inglês E foi, na verdade, meio louco Porque eu, tipo Nós fomos brancos, obviamente Mas eu comecei a falar com eles em um sotaque britânico E eles falaram assim Espera, eu não sabia que você era britânico E eu falei, sim Eu sou Eu estou te julgando todo o tempo Quer dizer, gente Quer dizer, gente, tem como Tem como a gente viver num mundo sem Lauren Horagic falando em inglês britânico? Eu acho um charme Eu acho um charme Falando em britânicos Na verdade, britânicos não, né? Mas assim, o Niall é irlandês, mas os amiguinhos dele são todos britânicos Então, assim, falando em britânicos Barra irlandês E o Niall? Bebum! Sim, sim, sim A gente sabe que o Niall gosta de ir, né? Uma bilhita, uma cachaça Ele toma um negocinho dele Acho justo Inclusive, o amiguinho dele, Sean, também, né, gente? Vive aí, né? Virando uns e outros Faz até uns drinks quando vai numa festa Aí faz o Go Go Boy Tá faltando só tirar a camisa Tirar a camisa Fazer umas dancinhas assim E tá ótimo Mas vamos falar do Niall bebendo, né? Envergonhado numa festa com os amigos É tão fofo Gente, Niall é impressionante Adulto Bebendo numa festa de adultos Mas a gente vê o vídeo Acha que é um bebê Que a gente precisa cuidar Abraçar Vem aqui com a mamãe Mama aqui nessa teta Mas agora sim Falando em ingleses Gente, de onde saiu essas fotos do Louie? De negócio de capacete de moto Eu quero saber porque eu não sei De onde saiu Eu sou direct owner Há anos que eu sou direct owner E eu nunca vi essas fotos do Louie com capacete Como é que faz? Como é que faz? Amei Obrigada pelo mimo A quem vazou essas fotos do Louie E a lambeira do dia de hoje A gente vai ficar pro nosso Shanzin Mendes Que está na capa da Rolling Stones Desse mês Merece muito Olha este cabelo Olha os cachinhos saindo Shanzin Mendes Que você vai melhorar a sua vida E aí bebê Vai chutar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês Gente, o que vocês acham de tudo isso? E esse clipe da Ariana Grande Vocês estão aí sedentos por esse clipe? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo Comenta sobre a Lauren também Com esse sotaque maravilhoso E o Naio Bebo E aí? Se você Será que o Naio sabe Que pi de bebo não tem dor? A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou